Ô menina aranha, do que que a gente pode brincar com os nossos irmãozinhos? Que tal a gente brincar de escorregador? É, vamos brincar de pega-pega, muito mais legal Pega-pega, tá, então tá com você, corre, 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 tá com você Peraí, volta aqui, volta aqui Claro que não, você não vai me pegar, você não vai me pegar Não vale usar os superpoderes, não vale, não vale Claro que vale, ai, ai, claro que vale, não, você não vai me pegar Foge, irmãozinho, foge, corre dela Isso não vale, volta aqui Por que não vale? Claro que vale Qual a graça de usar a teia, assim, aí não vai dar pra pegar nunca, né? Ai, ai, tá bom, tá bom, ó, não vou usar então Vou só fingir que vou usar, mas não vou usar Tá, tá, não vou usar, então só vale correndo atrás e pegando mesmo, hein? Ai, ai, vai, foge pra cá Ai, caramba, tá, tá, eu tô fugindo, hein, você não tá me pegando Eu tô te pegando já, eu já peguei O que você tá fazendo? Claro que não, eu tô aqui, até agora você não me pegou Você tá usando a teia, então eu vou usar também, hein? Não, eu não tô usando, não E, ó, olha, você vai, você não vai conseguir me pegar Sai daqui, sai daqui O que? Peguei Pegou nada, você tá jogando teia na gente? Fica parada aí Você não vai pegar O que? Como assim? O que você fez? Nossa, você... Já peguei você Você ficou preso por um monte de teias, olha aí, ó Ai, ai Fiquei não, eu já peguei o seu irmãozinho, olha aqui E você pegou o seu irmãozinho também com a teia? Peguei todo mundo Então eu peguei você agora Olha, vem, vem, vem pra cá, eu vou te trazer aqui na teia Nossa, que lagunça, chega Vem pra cá, ó, eu vou pegar você Vou pegar, ahm... Já te peguei, te peguei Ah, não, não, quem me pegou nada? Não, vem, vem pra cá Ai, caramba, eu não tô conseguindo te puxar Ai, ai, viu? Olha, eu tive uma ideia melhor O menino aranha, que tal a gente começar a mostrar a cidade agora pros nossos irmãozinhos? Pra eles verem os prédios, que dá pra eles escalarem e essas coisas Porque eles ainda não tem os mesmos poderes da gente, né? De poder jogar teias e escalar paredes Mas já, já eles vão crescer e vão poder fazer tudo isso, né? É verdade, então vamos fazer isso Vai, vamos, 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 vamos rápido Vai, vai correr mais rápido que a gente consegue Então vamos, corre, corre todo mundo, corre Ai, ai, olha, já sei Que tal a gente subir aqui nessa torre Mas a gente não vai poder subir com as três Porque os nossos irmãozinhos não vão conseguir alcançar a gente lá em cima, né? Então vamos aqui É, vamos subir aqui nesse elevador mesmo Ai, ai, vem, vem bebê aranha Agora vamos lá pra cima Ai, ai, deixa eu apertar aqui Não fecha a porta? Não precisa Uau, isso aqui é muito rápido Pronto, ai, já chegamos aqui em cima Ai, nossa, olha o que tem aqui Tem doces? Vamos cobrar, vamos cobrar Eu quero, eu quero um Kit Kat, um MF Você tem dinheiro aí, por acaso? Você tem Eu não, claro que não Ai, ai, tá, olha Vem aqui, traz aqui a sua irmãzinha Traz aqui o meu irmãozinho E olha, pessoal Aqui é a torre da cidade Daqui dá pra ver tudo Ei, cuidado Ô, bebê aranha Sai daí O que você tá fazendo aí? Cadê sua irmãzinha? Eu acho que a sua irmãzinha ficou com medo de altura Ela ficou com medo de vir aqui Ai, ai, viu? E olha Ô, bebê aranha Sai daí O que você tá fazendo aí em cima? O quê? Você não tem medo? Ai, ai, viu? Tá, tá Ô, menina aranha Cadê você? Eu aqui Tava tentando convencer minha irmãzinha de vir Mas ela não quer sair lá de dentro nunca Eu acho Logo, irmãzinha Legal, legal É, pode vir, pode vir Não tem problema Eu acho que ela tava com medo de acabar caindo, sabia? Ai, ai Sai daí, irmãozinho Olha onde o meu irmãozinho fica Ele não sai dali de cima Olha o que ela fez Ele ensinou ela a fazer isso Ai, seu pilantra Você não pode ficar ensinando essas coisas pra ela Ela pode acabar caindo Ai, ai, viu? Tá, então Será que a gente consegue fazer isso também? Claro que consegue Olha aqui onde eu tô Cuidado, hein? Cuidado pra você não fazer errado E acabar caindo lá embaixo Isso, isso Muito bem Ai, ai Olha só Olha só, pessoal Olha, prestem bem atenção Hein, irmãozinhos Essa daqui é a cidade toda E eu e a menina aranha Salvamos o mundo E a cidade Utilizando as teias E prendemos nos prédios Não é mesmo, menina aranha? Nos prédios altos Inclusive, eu acho que eu vou dar um pulão daqui agora Pra vocês verem como funciona a teia Mas você tem certeza que ele vai fazer isso? É... Na verdade, eu acho que é muito alto, né? Eu acho melhor não Eu acho melhor fazer isso não E os nossos irmãozinhos vão tentar fazer isso também Eu tenho certeza E a gente não pode ficar ensinando essas coisas pra eles ainda Ai, ai Então vamos descer daquilo É, isso Vamos descer Vamos lá pra baixo E vamos pra casa Porque essa foi a lição de hoje Pra vocês aprenderem O quanto grande é os prédios Que vocês podem utilizar as teias Não é mesmo, menina aranha? Isso Agora vamos descer, galera Vamos descer Isso E por enquanto Só desçam e subam de prédios com elevadores Não é, menina aranha? Isso mesmo Ai, ai Agora, olha O que que foi? O que que foi, ô bebê aranha? Pra mim mostrar como funciona a teia Pra escalar paredes? Ah, tá Então Tá Vamos mostrar pra eles, ô menina aranha Vamos mostrar aqui, ó Nessa casa Que essa casa aqui é pequena Não tem problema Olha aqui, ô bebê aranha Olha, tem dois jeitos Olha, fica aqui, ó Fica aqui de olho Fica aqui de olho na gente Ó, eu vou escalar essa parede Fala Ô bebê aranha Fica ali também, ô bebê menina Ela quer subir atrás de você aí, ó Fala pra ela ficar quietinha Não Você tem que ficar quietinha aqui embaixo Porque você não consegue ainda, tá bom? Isso, olha Então vai Eu mostro o primeiro jeito pra eles Que é escalando as paredes Mostra pra eles, ô menina aranha Ah, é assim, ó Isso, isso Vai lá Isso, agora Isso, olha Ela tá escalando as paredes, tá vendo? E ela vai chegar lá em cima Isso, ó E tem como andar também Tá vendo? O bebê aranha e menina aranha Isso mesmo E o outro jeito É com as teias Que é isso aqui que eu vou fazer É só a gente jogar a teia lá em cima Quer ver? Eu vou jogar Joga a teia lá em cima E pula E aí ela leva a gente até aqui em cima Tá vendo? Vou Ó, é pra jogar lá no outro prédio Passar pra cá Ai, ai, caramba E pronto É assim que funciona Viram, crianças? Olha, eu também tenho a teia Onde você jogou essa teia? Sei lá, ó Uhul Eu acho que você não sabe muito bem usar essa teia não, menina aranha Olha que eu sei, olha aqui Ah, tá Tô vendo, tô vendo É, você também sabe Ajeitar, vamos descer lá Pronto Vou pular pra aquele prédio ali agora, ó Fica olhando Eu tô aqui embaixo com os nossos irmãozinhos Onde você tá? Aqui em cima ainda daquela casa Eu vou pular, ó Ah, você vai pra lá? Tá, então eu também vou pra lá Cadê? Eu vou jogar a teia ali Ah, pera Eu vou ter que jogar ali, ó Aqui, ó Pronto Tô aqui em cima, e você? Caí no chão Ah, você caiu Olha eu aqui em cima Joga a teia em mim Tenta jogar a teia em mim Pra ver se dá certo A minha teia não tá funcionando Acho que quebrou Ah, deve ter acabado O seu dispositivo de teias Ah, mas aqui tem Aqui é um É um Uma garagem, olha Dá pra subir com escadas É uma garagem de carros Achei sem graça Não ter mais teias Ah Ai, ai Você deve ter gastado Suas teias todas Olha, deixa eu descer daqui Cadê você? Tô aqui com os nossos irmãozinhos Olha, tô bem aqui com eles Viu? Então o bebê-aranha É assim que funciona As teias Olha, a menina-aranha Tá vindo ali Ai, ai Agora, gente Vamos pra casa Porque E olha só O que a gente também sabe fazer É Dar super pulos E correr bem rápido, né? Ai, ai Olha O meu sensor-aranha Tá ativando toda hora Eu acho que deve ter algum vilão por aqui Então eu acho que é melhor a gente ir pra casa Pra mim depois E salvar a cidade com Com a menina-aranha Não é menina-aranha Vamos levar os nossos irmãozinhos pra casa E deixar eles a salvo Ai, ai Vamos lá Vamos, tá Vamos lá O bebê-aranha Vamos Vamos O que? Você quer ajudar a gente a combater o crime? Claro que não Vamos embora Vamos embora Você não pode fazer isso Ai, ai Vamos logo Vamos logo Isso Vamos lá O que, o que, irmãzinha? Peraí, peraí O que? O que foi? Você quer fazer o plano? Por que que elas pararam ali? O que aconteceu? Ah, tá bom, tá bom Vamos fazer O que foi? Vamos embora Por que que vocês não estão vindo logo? Meu sensor-aranha não para de apitar Acho que tem alguma coisa errada por aqui Vem aqui Aqui? Não acredito Deve ser Meu sensor-aranha tá ativando muito por aqui Oi A gente vai ter que entrar pra vistoriar aqui, tá bom? Obrigada, obrigada Tá, vamos entrar Deve ser aqui mesmo Ai, ai Irmãozinhos, olha Vocês vão com a gente Vocês vão ver a primeira cena da gente em ação Ai, ai Deve ter alguém pra ir Ah, deixa eu ver Será que tá pra esse lado daí? Hum, deixa eu ver Não, aqui não Deve ser algum preso que fugiu Ai, deixa as portas fechadas Eu já sei Ai, ai Deve ser algum preso que fugiu Algo do tipo Hum, deixa eu ver Deixa eu ver Não, nada por aqui Nada por aqui Vem lá em cima Lá em cima O sensor-aranha Como ele tá? Ele tá parado ou tá ativado? Tá ativado aqui mesmo Oi, seu guarda Tem algum bandido que fugiu? Alguma coisa assim? Não? Hum, deixa eu ver Se tem algo aqui dentro Ah, não Aqui também não Ei, ei O que que O que que você fez? Ô, meninada Por que que você me prendeu aqui dentro? Eu vim ver se alguém tinha saído daqui Não fui eu Deve ser essa porta aí Que ela ia dentro Ai, ai Tá bom Olha, vamos ver aqui do outro lado Deixa eu ver Eu preciso verificar se todos os presos estão dentro das cadeias Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, deixa eu ver aqui Ai, ai O que que foi, irmãozinho? Você quer ir checar comigo? Ah, tá Pode vir então Pode vir, ó Vem aqui, ó Vem entrar comigo nessa daqui, ó Isso Vem aqui Isso Entra lá Entra lá Vou mostrar pros nossos irmãozinhos Como é, tá bom, menina aranha? Tá bom, tá bom Olha, é aqui que eles ficam presos Coloca a sua irmãzinha aqui Pra ela aprender também Isso é aqui Vem aqui, ó Vem aqui, ó É aqui que os presos ficam A gente sempre traz eles pra cá, ó Mas agora a gente tá em um local de risco, né? Então a gente tem que ficar em alerta Ai, ai Agora vamos sair, né? Vamos sair porque a gente já viu tudo Não, não Não preciso sair agora, não Por que não? A gente já viu tudo Não tem nenhum bandido solto aqui Deve estar em volta da prisão A gente precisa fazer alguma coisa Agora, irmãozinho Agora Agora a gente vai ter que fazer isso aqui, ó O que? O que que você tá fazendo? O que? Por que que você me prendeu aqui? Não É, o que? Bom, menina aranha Não acredito Você que prendeu eu e meu irmãozinho aqui Pra ficar beijando a gente? Sim, eu e minha irmãzinha Vamos beijar vocês pra sempre O que? Não Não Ai, eu não acredito Você forjou o urso e sua aranha Então era você Não tem nada aqui Ai, eu não acredito que você fez isso Claro, vem aqui Não Não Para com isso, para com isso Ai, a gente precisa dar um jeito de sair daqui Escala as paredes Faz alguma coisa, irmãozinho Ai, eu não acredito que você fez isso Não tem como, não tem como Eu prendi vocês Agora eu vou fechar aqui a grade Pera aí Não, o que vai fechar a grade? Não Deixa eu sair daqui Deixa eu sair daqui logo Sai da frente Vem aqui, vem aqui Vem logo Não Ai, pera Sai pra lá Sai pra lá Pronto Fugir Irmãozinho, corre daí Corre daí, irmãozinho Corre Para de fugir Sai Mãe Que Mãe 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 Obrigado.